Tudo começa aqui, no papel em branco. É aqui, nesse nada, que a imaginação do escritor vai trabalhar para criar o universo e a trajetória deles, dessas personagens, por esse universo. Eu acho que o escritor escreve sempre sobre aquilo que lhe interessa. E escrever é uma maneira de refletir sobre o assunto que lhe interessa. Eu me interesso muito pelas coisas que estão acontecendo à minha volta. E sempre me interessei muito de observar como o avanço da tecnologia vai introduzindo na humanidade dramas novos, possibilidades novas de conflito. Consegui. A porta está aberta. De onde é que eu parti? De um velho conflito, de uma velha possibilidade de conflito, que é a fofoca, a intriga, que existe desde que o mundo é mundo. Só que antes ela estava restrita a um local, a um local de trabalho, ou a uma rua, a um bairro, às vezes até uma cidade. E nós achávamos que a fofoca tinha ido muito longe, mas não tinha, não. Porque agora, com as redes sociais, ela ganha o mundo em segundos. Cuidado com essa brincadeira de fake news, mudando a cara das pessoas, pra não dar em crente, hein, rapaz? Gente, a mulher é que rouba criança daqui na praça! É ela! Tá pegando criança pra vender! A mulher, identificada como a traficante de crianças, conseguiu se evadir do local no meio da confusão. É um novelão, como todas as novelas minhas. Eu acho que novela é folhetim, novela é melodrama, e jamais abrirei mão disso. É agora, não custa fazer pensar, né? A gente pode divertir, emocionar e fazer pensar. Me interessa o que eu vejo à minha volta, o que me desperta a curiosidade. Eu escrevi uma novela, por exemplo, em que a campanha eram as crianças desaparecidas. E como é que isso aconteceu? Como é que foi essa escolha? Eu estava simplesmente passando pela cidade. E vi um grupo de mulheres que me chamou muita atenção. Eram umas mulheres sentadas numa escadaria e elas traziam uma fotografia de criança, fotografia de vários tamanhos, na mão. E que elas estavam ali na esperança de que alguém passasse e pudesse reconhecer alguma delas, pra dizer onde é que estavam, pra dar alguma informação. Então eu criei uma personagem pra botar essa campanha na novela. Quer dizer, o assunto me interessou, elas me interessaram. E no primeiro dia que a campanha foi ao ar, apareceu a primeira criança. Entende? É isso. É prestar atenção naquilo que está à sua volta. O que me inspira é isso. É a vida cotidiana. Olha, eu escrevo aqui, como você está vendo, nessa bancada. Escrevo em pé. Tem um banquinho alto aqui atrás, onde eu apoio o pé. E isso, a coluna agradece. Porque todas as vezes que eu tentei, no começo da minha carreira, escrever sentada, como é uma escrita que demora muito tempo, são seis, sete horas seguidas pra você fechar um capítulo, acontece que você vai buscando uma posição mais confortável e quando você levanta, a coluna dançou. Então o ideal é um trabalho de concentração. Ainda mais porque ele tem que ser feito num capítulo que você tem que produzir por dia. Você tem que falar e sentir por 50, 60 personagens, 50, 60 pessoas diferentes. Então, isso é uma coisa complicada, né? Porque muitas vezes você passa de um tipo de emoção pra outro, completamente diferente. E isso muitas vezes exige que você pare um pouco, você debruça ali, olha pro mar, olha pro infinito, busca essa sensação dentro de você e ela chega. Aí você volta pra cá e continua. Então, todas essas novelas, todas essas séries que vocês adoram acompanhar, nascem assim, sabiam? Do papel em branco.